Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda do meu coração? Espero que vocês sejam bem. Estou bem, gente. Estou de cabelo novo, olha só. Novo corte do meu cabelo, né? Pra quem perguntou, ele tava... Ai, Asmin, gosta do cabelo curto. Gostei tanto, gente, que não quero sair mais. Olha só, menorzinho atrás, aqui na frente ele dá essa aumentadinha pra não ficar, tipo, igual uma cambuca, né? Sabe? Aquela oca, assim. Então, eu amei demais. Cortei ontem, gente. Aí, gostaram. Então, ele já tava, assim, médio, sabe? Dobrando pra cá e eu não tava gostando, sabe? Eu digo, não, eu quero bem curtir de novo e cortei. É isso. O tema do vídeo não é esse. Gente, hoje eu trago pra vocês seis dicas pra você estar aplicando a análise de vocês no dia dos namorados ou no São João ou nos dois, tá bom? A Asmin não pretende fazer nada pro dia dos namorados. Então, você pega alguma dica aqui desse vídeo e faz no São João ou vice-versa. Não vai fazer no São João? Faz no dia dos namorados. Dia dos namorados tá muito perto, gente. Tô gravando esse vídeo pra vocês hoje, quarta-feira. O dia que eu vou postar dia dos namorados é segunda, tá? Então, dá tempo de você fazer alguma coisa, sim. Ou você pega essas dicas aqui e aplica no São João, tá bom? Então, bora lá começar. Antes, eu peço que você deixe o like de vocês, que é muito importante aqui no canal pra me continuar trazendo conteúdos aqui pra vocês. É essa forma que vocês incentivam a nós, youtubers, tá bom? Gente, a primeira dica. Se você tem loja física ou loja online também, você pode fazer. É uma decoração, gente. Decoração com corações ou com balões ou com alguma frase, algum cartaz sobre o dia dos namorados. Ou também do São João. Bandeirinha, pendurar, colocar uma decoraçãozinha aqui, decoraçãozinha outra. Principalmente se você tem a loja física, tá bom? As pessoas... Ah, as minhas na minha casa, mas todo mundo vem aqui comprar. Então, faz também alguma decoraçãozinha, como ela seja ali um cantinho, uma coisinha em conta, tá? Mas isso aí é muito legal, vai deixar o teu cliente mais aconchegado com aquela época. E até motiva ele a comprar. Vocês sabiam, gente? Faça assim na loja e... Poxa, que coisa bonita. E aquilo entra, sabe? No clima. Acho que vocês conseguiram entender. Chama atenção, tá? E até quando vocês forem fazer stories, fotos, vai pegar o cenário atrás. E o seu Instagram vai ficar até personalizado com aquela época, tá bom? A segunda dica pra vocês, gente... Tá com duas coisas escritas, a claridade tá me atrapalhando. Loja online, tá? Loja online ou física também. Todo mundo que tem loja online e física tem o Instagram. Não é isso, gente? Comenta aí, né? Isso ou alguém aqui tem loja física e não tem Instagram. Eu creio que não, né? Então, tanto quem tem loja online e loja física, vocês fazerem as fotos do feed com o cenário personalizado com aquela época. É de os namorados, vou mudar. Vou pegar um EVA com glitter vermelho, ou um rosa, uma coisa mais assim, né? Amor, paixão. Vou colocar um balão, ou vou recortar, fazer uns corações. Ou até, gente, nem precisa disso. No próprio editor você pode colocar lá alguma coisa relacionada, ou alguma borda, alguma cor com o tema específico. Ou de São João, ou de namorados. Isso é opcional. Yasmin, não quero mexer no meu feed. Tudo bem, isso aí é opcional. Você pode também fazer nos stories. Se você não quer mexer no feed, você pode colocar lá nos stories alguma esmoldura, alguma coisa relacionada àquela época, tá bom? Pra deixar mais, né? Aconchegante, chamar atenção, você tem mais probabilidade de vendas. Gente, todas as dicas que eu vou dar aqui pra vocês, vocês não precisam aplicar todas se vocês não se identificar, tá bom? Você faz aquilo que você se identifica. Então, bora lá. A terceira dica, gente, é um sorteio de um buquê, ou de uma cesta, nas compras a partir de X valor. Você pode estar fazendo aí pro dia dos namorados, num sorteio relâmpago. Você prepara aí uma cestinha com alguns makes, quem quer, e você coloca lá. Compras a partir de R$20, de R$30, de R$50, você participa do sorteio. Aí, Yasmin, dia dos namorados, tá perto. Faz pro São João, coloca algumas makesinhas e tal. E também vocês podem misturar, gente. Colocar algo comestível, tá bom? Fica legal também. Ah, Yasmin, eu sei fazer aqui um pé de moleque, sei fazer um bolinho, sei fazer uma coisa, ou comprei paçoca, amendoim, alguma coisa assim, e eu quero encaixar na seixa. Fica ruim? Não, fica bom, tá? Além de ter maquiagem, vai ter alguma coisinha de degustação. E quem não gosta de comer uma coisinha, né, gente? Ainda mais nessa época, é muito bom. Então, você pode estar fazendo um sorteio de um buquê, ou de uma cesta, de algo assim, pra o São João, pra os namorados, na compra a partir de tal valor. Gente, eu não indico muito pra vocês, aquele sorteio que você posta foto no feed, da seixa, vamos supor, e coloca lá, marque tantas pessoas. Gente, as pessoas, aí lá tem maquiagem. O cliente, ele não vai comprar de você maquiagem, porque ele vai dar uma expectativa. Eu comentei muito, então eu posso ganhar. Então, eu não vou comprar, eu vou esperar eu ganhar. Ó, não vale a pena, tá? E muita gente, às vezes, segue, vê que não ganhou, deixa de seguir, e é isso que acontece, seu engajamento cai. Então, o melhor é o seu cliente, que compra de você ter essa oportunidade de participar, de ganhar algo, tá? Então, isso é muito legal. Você tá dando um presente pro seu cliente. Então, você tá valorizando ele. É muito legal isso. A quarta dica, gente, é o brinde de desnamorados. Balinha de coração, pirulito. Isso aí dá tempo de você comprar hoje mesmo, tá? Alguma coisa desse tipo, gente, eu não comprei. Sonho de valsa também, viu? Pra quem, né? Aquela coisa rosa, aquela cor bonita. Eu não comprei nada. E as menta pirangueira, eu não comprei nada, gente. Mas pro São João, eu tô pensando em comprar alguma coisinha pra colocar aí, já começar depois de desnamorado, já colocando aí nas sacolinhas dos clientes, tá bom? Mas aí, você pode aproveitar agora. Ou também no São João, você fazer uns mimozinhos, um saquinho, um compaçó, um ameduinho, aqueles dois pés de moleque, né? Tem várias formas aí de você agradar o seu cliente nessa época aí. É bem legal, gente. A quinta dica, gente, é fazer buquês e cesta. Porque sim, liga os namorados, a procura, né? Antes mesmo, as pessoas começam a encomendar. Então, se você tá aí em cima da hora, falta três dias, falta dois dias por liga dos namorados, compra um, uma folha de EVA, compra um aço, um saco, algum papel dentro pra colocar brilhoso. E posta foto, faz um teste. Se alguém te encomendar, aí tu vai lá na lojinha e compra mais pra fazer, tá? Mas é legal ter essas opções, gente. Aqui na loja nunca foi um sucesso esse negócio de cesta, de buquê. Eu já fiz já, nos outros anos, algumas coisinhas assim e não tive sucesso algum. Então, eu acho que isso vai de cada região, de cada ano. Não é porque aqui a minha loja nunca foi sucesso, cesta, kits assim, que talvez esse ano não seja, porque cada dia a gente consegue novos clientes, tá? Então, às vezes, a gente tem isso muito emperrado na nossa cabeça. Ah, mas eu fiz uma vez e não deu certo. Mas não quer dizer que ano que vem, em outro momento, tu não vai dar certo, sabe? Porque loja é assim, gente. É imprevisível. Às vezes, você faz algo e realmente não sai. Aí, ano que vem, tu já conquistou novos clientes e eles gostam, tá bom? Então, testa fazer. Posta foto que você faz. Não só nos dias de namorado, gente. Buquê é o que você pode postar. Em qualquer época, tem uma caixinha aí, aquelas caixinhas prontas de festa, né? Que se chama salgadeira. Tem umas assim de coração, muito bonita, que dá pra fazer também, né? Só o buquê. E você pode postar uma vez ou outra na semana, como uma forma das pessoas querem presentear. Ela monta o kit e você coloca dentro e tal. Tá? Então, não só na época dos namorados. E, gente, tem também umas cestinhas lindas de São João também, de papelão. Dois e pouco, em nota de festa, três reais. Que você pode estar fazendo também. Vamos lá para a sexta dica, gente. Produtos que não pode faltar para abastecer. Tanto no dia dos namorados, quanto em São João. Essa dica é muito valiosa. Eu já comecei a me preparar, tá? Já fiz um pedido. E, no caso, eu vou mostrar para vocês no vlog o pedido que eu fiz. E já anotei outro para mandar depois de amanhã, para chegar a tempo em São João, tá? Então, fica ligada aí. Vocês vão ver quando chegar a caixa, que eu pedi justamente uma dessas coisas aqui. Primeiro é cílios postiço. Vocês viram na última abertura de caixa que eu trouxe um box de cílios postiço. Então, eu estou abastecida. Cola de cílios também trouxe, tá? Pó, pó banana ou pó translúcido. As pessoas vão muito para a festa, procuram pó. Delineador, né? São João, tudo mais. As pessoas gostam de fazer. Às vezes, preto mesmo ou branco, colorido, né? Se você tiver na sua loja. É batom, gente. Principalmente batom vermelho. São João, as pessoas usam muito batom vermelho, tá? Então, eu já fiz o pedido. E vai chegar. E eu tenho também aqui na loja batom vermelho. E necessaire. Por que eu coloquei necessaire aqui para você ter aí na sua loja? Para justamente você fazer alguns kits. Uma colega minha, a Roberta, ela deve estar me assistindo. Ela fez algo muito legal agora no Dia das Mães. E ela conseguiu vender, gente. Primeiro Dia das Mães dela com loja de maquiagem. E ela conseguiu vender. Ela pegou a necessaire, abriu. E colocou os produtos assim, peça, abonete, tal, tal. Botou no saco e vendeu, gente. Olha só que legal. Então, a ideia dela foi muito boa. E eu vim dar essa dica para vocês também. Você não é boa em fazer buquê? Não é boa em coordenação motora? E você quer vender a necessaire também? Está aí, parado ou não? Aproveita e faz o kit. Então, é isso. Tanto para as duas épocas. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Gente, eu canto. Olha o ar que eu puxei. Eu falei igual um motor sem parar, gente. Até deixei um copinho d'água aqui porque eu falo, viu? Eu falo muito. Então, é isso. Deixe o like de vocês para eu saber que vocês gostaram desse vídeo. E deixe um comentário aqui, gente. Tá bom? Comenta se você vai aplicar. Oi, Yasmin. Já arrumei minha loja. Já fiz meu sorteio. Yasmin. Já preparei meu mino. Coloca aqui para eu saber, para a gente interagir. E eu fico muito feliz quando vocês aplicam, gente. As vocês são mais rápidas do que eu. Então, comenta aqui se você foi mais rápido do que esse vídeo. E você já arrumou a loja todinha. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo no teu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.